. 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 É o dente da minha vida, é a música que acompanha a trajetória que é percorrida Né não? Então se é delinquente, eu tomo espaço no palco e também espaço na sua mente Na sua cabeça, eu quero que se foda, porque eu vim pra derrubar essa caçadona Cê tá entendendo? Ou seja, verdade do ícron, eu demonei os crôs de moda Eu se imagino na sua cabeça que você não tá conseguindo nem controlar Irmão, eu tenho até que te avisar, que se você não for esperto pra ganhar Que se foda, tá mais um beat, eu vou passar e vou atropelar Ataque velho, eu te mostro a rima perfeita, tá tudo bagunçado, mas é resenrita e ajeita Você, quer matar meus demônios? Eu matei os seus primeiros, se você pedir, te dou a receita Beat do Leandro, eu não quero mais a sorte, eu tô no extremo leste, peste, eu te mostro esse norte Por isso, sua rima é só suporte, é o beat do MC, o beat da vida, a rima é da morte Tô te mostrando diferença, essência, minha crença, por isso que você vai perder Sua rima é pequena, eu sou seu problema, então tira o óculos pra você perceber É nitidez, é escassez, perdeu sua vez, e com ar que não pago as contas do mês Virou freguês, mais uma vez, porque me amei tão tempo Se você olhar no olho, você vê a pena Tá bom Adeus, né que desculpa, gente Vamos lá, porne de rima em Caldeirão Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Maia G É isso, diferentemente, barulhos pra quem gostou das rimas do Maia G E você, Barreto, jurado, 3, 2, 1, Barreto, 1 a 0, que me indivíduo E tudo que vai Volta Solta o DJ Eita Aí, quem tá se sentindo confortável, levanta a mão, mano Certo, só quem tá à vontade Todo mundo, certo Vou puxar um gritinho no Drill Certo, pra cima, é Guarulhos, estamos vivos Ainda Pessoas chorando, as mãos levantando É arte salvando no mundo sombrio Mata esse cara do Drill Mata esse cara do Drill Pessoas chorando, as mãos levantando É arte salvando no mundo sombrio Mata esse cara do Drill Mata esse cara do Drill Com força É isso Let's get it Let's get it Let's get it Com o seu tamanho do seu sonho Mas você tá no palco, então é felicidade Eu não sei se você tem talento Se tem o tamanho da vontade Pois a vontade que eu tenho Ela encheria tanques de mil litros Ela mudaria tudo que eu faço Porque eu pratico livre-arbítrio É, muito mais do que rima Poesia jogada na mente Não importa quem tá atrás do meu lado Ou na minha frente Por isso eles levantarão Quando eu rime eles me escutarão Na esquerda mil E na direita com certeza Que outros mil cairão O ataque é velho Cê só fala isso quando te convém E na resposta cê vem com a sua salvação Que é velho é teu bem Todo mundo tá cansado, mano Você tá entendendo que eu tô te tomando E na sua frente eu não tô tremendo Mano, eu tô te assassinando Então eu não tenho que enxergar Mano, agora eu nem vou dar ouvidos Na verdade eu posso enxergar mais a rima Quando eu me almoço com o ouvido Tá entendendo essa fita, né não? Verso que é frequente O tamanho do sonho É o tamanho do gigante Que tá na sua frente É só você enxergar Você tinha que tá de lupa Então, quando você não ganha Você inventa desculpa Tá porra, é isso Tem que ser geral Terceiro, terceiro Terceiro Papo reto, vamos jurados Jurados, três, dois, um Barreto, dois a zero Barulhos pro Maia G aí É o futuro do barulho também Não é que novo aí, mano Tá? É isso